Sobe rapaziada, cara é mole meu, tem um canal aí que tá pegando um monte de música minha e postando cara desespero musical, decadência da música, um negócio assim, o cara tá pegando vídeo e jogando minhas músicas por baixo cara porra, tudo música véia né, música que eu nem trabalho mais cara, é embaçado tá pegando um monte de música minha e jogando cara, eu dando uma batalha pra fazer as minhas músicas aí mais consciente os caras tão pegando as músicas velhas que eu fazia umas bagunças e tão jogando tudo num canal aí cara pegando vídeo dos outros, pegando pessoal dançando, meu, internet virou uma bagunça cara, isso tá acontecendo no Kawai né, triste